Olá a todos e todas, irei apresentar o trabalho intitulado Experiências de Mulheres sobre Direitos no Ciclo Gravítico-Porperal, Silêncio e Inocência, desenvolvido por mim, Anastácia Costa Batista, estudante de enfermagem no sexto semestre da UNB e orientado pela doutora Walter Lânia Santos. O contexto da mulher no ciclo gravítico-porperal prima por profissionais corresponsáveis no processo de pré-trans e pós-parto, sendo a mulher orientada a nortear o cuidado. A medicalização do parto a partir do século XIX aumentou-se a quantidade de procedimentos utilizados e surge ações denominadas de violência obscética. Violência obscética corresponde às práticas de apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres trans profissionais de saúde por meio de tratamento desumanizado, realização de procedimentos inadequados, prejudiciais e desnecessários que refletem na perda da autonomia e da capacidade da mulher de decidir livremente sobre seu corpo e de sexualidade. Desse modo, estudos que possam discutir sobre os sentimentos e percepções de vivência de mulheres, assim como sinalizar aspectos que refletem a realidade do atendimento à saúde, são prementos para iluminar este fenômeno. Assim, questiona-se quais são as experiências de assistência no ciclo gravítico-porperal das mulheres brasileiras. Dessa forma, constitui-se como objetivo desse estudo compreender a percepção de mulheres atendidas em serviços públicos de saúde sobre os direitos da mulher e da família. Trata-se de uma pesquisa multicêntrica inspirada na abordagem etnográfica crítica vinculada a uma universidade canadense e oito universidades brasileiras. O recorte se refere aos dados qualitativos colocados em Brasília e DF com dez mulheres que atenderam aos critérios de inclusão, ter idade maior ou igual a 18 anos, ter experiência anterior ou atual com gravidez, ser usuária de serviços de saúde. Desenvolveu-se como um item norteador da entrevista. Compartilhe suas percepções sobre os serviços de saúde no período de gravidez. A coleta de dados ocorreu no ambulatório público do DF. Os dados foram submetidos à análise temática e o projeto foi aprovado no CEP Canadá e Conect Brasil. Mediram três categorias. Primeiro, direitos relacionados à mulher e família no pré-natal. Segundo, direitos relacionados à mulher e família no parto. E terceiro, direitos relacionados à mulher e família no pós-parto. A maioria das participantes eram casadas, moravam com companheiro e família, secundípora, com médio de 30 anos de idade. Assim, em relação aos direitos relacionados à mulher e família no pré-natal e antes do parto, as participantes se aportaram comportamentos para serem melhor atendidas e destacaram o direito ao acompanhante. Resultados esses exemplificados pelas falas. Você tem direito de ter acompanhante por lei. Essa instrução que nos outros eles até escondem, não sei por que, na parte 28. E não pode gritar, porque se gritar, o médico não atende da participante 7. Sobre os direitos durante o parto, as participantes relataram em geral vivências negativas em relação ao trabalho de parto e nascimento da criança. Que envolveram a realização de procedimentos não informados e consentidos. Resultados esses ilustrados pelas falas. Eu escutei a mulher falar que estava sentindo muita dor e o profissional disse que na hora de fazer, não sentiu. E quando abri meus olhos tinha uma plateia, aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou num circo. Da participante 10. Sobre os direitos no pós-parto, as participantes se referiram às suas preocupações com a identificação e de ter contato, mesmo que visual, com a criança. Além disso, a comunicação inadequada e o princípio apresentam também no pós-parto, mas faziam sentir abandonadas e negativas iniciadas. Isso foi exemplificado pelas falas. Sentimento assim de abandono da participante 1. E se tivesse provas de ele que estou falando aqui, eu iria na justiça, porque eu achei o meu tratamento desumano, da participante 10. Assim, as experiências compartilhadas pelas participantes deste estudo sobre o círculo erabítico-porperal foram, em sua maioria, contrárias às diretrizes da AMER sobre cuidados do trabalho de parto e parto. Sendo que essas relataram histórias que convergem com aspectos que sinalizam para ações civil ou seus direitos como mulher. Portanto, uma das repercussões para a prática desses resultados, isso respeita a orientar meninas e mulheres sobre como podem se posicionar frente aos acontecimentos que envolvem seus corpos. As profissionais que trabalham no serviço de saúde, independente do ponto de rede de atenção à saúde, buscam atender às queixas e demandas, sejam físicas ou psicológicas das gestantes, por meio da comunicação atenciosa e atendimento humanizado. Portanto, explorando a educação e saúde para esclarecer acerca dos direitos e escolhas das mulheres durante o parto, para empoderá-las a cobrar e esperar o atendimento de qualidade em todo o período gravídico-porperal. Não dificulta a necessidade de adequação aos serviços de saúde e mudanças na atuação dos profissionais e no exercício da prática, informando essas mulheres sobre seus direitos para que sejam as protagonistas desse processo. Espero-se que essa pesquisa possa contribuir em sensibilizar os profissionais de saúde e, desse modo, minimizar o sofrimento e violência obstétrica contra as mulheres grávidas partilhantes. Com a terminação desse estudo, pontua-se a importância da análise cultural das falas das mulheres. Obrigada a suas colaboradoras e a todos que estão assistindo. Obrigada.